olá mundo da costura se inscreva no canal e siga no instagram arroba nani vlog tem uma novidade é o grupo no telegram tá bom se tiver interessado pergunta aqui que eu vou deixar o link ou envio por e mail link para você vamos lá vou ensinar para você agora a modelagem dessa máscara que eu ainda não ensinei no canal a máscara o passo a passo dela está no canal em um vídeo que eu vou deixar aqui na informação aqui embaixo na caixa de informações e também tem um molde dela para você imprimir tamanho real no blog lá você vai baixar imprimir tamanho real já poder fazer mas eu não tinha ensinado a modelagem dessa máscara que ainda essa que é a máscara anatômica com três partes tá eu vou ensinar para você agora a forma fácil de modelagem dessa máscara que você vai precisar da ajuda de um esquadro caneta eu vou usar de duas cores que é para ficar mais fácil para vocês aprenderem e uma régua curva de qualquer tipo de curva se você não tem uma régua curva você pode usar um prato qualquer tipo de objeto circular tá bom lembrando que a régua curva francesa também está disponível para imprimir em tamanho real lá no blog vamos lá você vai pegar uma folha de papel a4 comum tá igual essa minha aqui e vai dobrar assim no sentido do comprimento dobra bem certinho encostando uma pontinha na outra vou vincar direitinho aqui agora com papel dobrado a gente vai começar a traçar o molde usando essa essa própria reta do papel como um esquadro a gente vai começar modelando a parte do nariz para isso a gente vai precisar então começar a traçar as nossas linhas aqui a partir da linha de cima na dobra do papel em direção à parte de baixo a gente vai lançar uma medida de quatro centímetros e meio eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado opa atenção que aqui eu lancei só quatro deixa eu corrigir quatro centímetros e meio esse pontinho de baixo e agora vou juntar esses dois pontos com uma reta agora essa linha que a gente precisa ter dez centímetros eu vou marcar a partir da dobra do papel dez centímetros embaixo e dez centímetros em cima eu vou ligar esses dois pontos aqui para fechar esse retângulo dentro desse retângulo agora a gente vai trabalhar as formas da parte do nariz primeira coisa que eu preciso fazer é marcar um ponto de seis centímetros a partir dessa linha aqui em direção à dobra então vou marcar aqui ó um pontinho vou descer nessa linha aqui a medida de um centímetro tá um centímetro marquei com pontinho agora eu vou unir esse ponto com esse certo agora na linha de baixo eu vou lançar uma medida de oito centímetros e meio aqui eu marquei o pontinho aqui e vou unir esse ponto com esse ponto e unir os dois pontos eu tenho essas duas retas aqui bem bicudas e agora que eu vou precisar fazer minha curva e para fazer a curva vou usar até uma canetinha mais forte que não tem muito segredo você vai só arredondar essa linha aqui de uma forma bem bem leve nunca ultrapasse mais que meio centímetro na curva tá bom posiciona aqui mais ou menos e faz a curva a mesma coisa aqui embaixo aqui embaixo eu vou colocar uma curva aqui que não pode passar de meio centímetro então eu vou marcar aqui mais ou menos no meio dessa dessa reta meio centímetro e agora eu vou colocar a curva passando passando pelos pontinhos desse jeitinho aqui e assim eu já tenho a parte do nariz só agora eu acender aqui para você enxergar direitinho esse aqui é o molde da parte do nariz agora aqui embaixo a gente vai fazer o molde da parte da boca eu vou esquadrar uma linha para o lado de cá é só encostar bem aqui na lateral e puxar uma linha aqui se você não tem o esquadro você pode marcar a linha dobrando tá e aí você vai fazer a linha bem na dobra e aí eu vou descer aqui uma medida de seis centímetros a partir dessa linha e em cima da dobra do papel marquei o pontinho aqui embaixo dos seis centímetros faço a mesma coisa aqui do outro lado agora a gente vai unir os pontos lembrando que se a explicação estiver muito lenta você já conhece alguma dessas etapas você pode adiantar o vídeo e se você achar que está muito rápida você pode pausar e voltar o vídeo a qualquer momento tá bom? agora eu preciso dessa linha aqui com dez centímetros e meio se você estiver usando papel A4 assim como eu expliquei para você que você ia precisar do papel A4 porque a gente já vai usar ele como gabarito essa medida da largura aqui total já dá dez e meio tá? observe que é dez e meio certinho então essa linha aqui já tem dez e meio agora a gente vai descer um centímetro e meio aqui dessa linha desci aqui fiz um pontinho e vou marcar aqui nessa linha oito centímetros a partir dessa borda marca marquei oito centímetros vou encontrar esses dois pontos com uma reta vou subir a partir dessa linha de baixo também um centímetro e meio aqui deixa eu anotar aqui em cima porque vocês de repente vão procurar a medida e não vão lembrar aqui daqui aqui eu marquei oito centímetros e agora daqui aqui eu vou marcar sete centímetros a partir da borda em direção a dobra sete centímetros e agora eu vou unir esse ponto com esse pontinho aqui com uma reta certo? a gente já tem o molde mais ou menos pronto o que a gente vai fazer agora? para arredondar essas retas para ela não ficar muito muito quadradona muito mecânica assim e aqui embaixo da mesma forma lembrando que quando você for arredondar você não pode passar de meio centímetro fechei aqui vou emendar a linha aqui que é para vocês terem uma noção de como está o molde certinho só acender o molde que é para ficar mais fácil de visualizar agora a gente já tem a modelagem da parte do nariz a parte da boca a gente vai para a modelagem da parte do queixo para a parte do queixo a gente vai fazer da mesma forma um esquadramento de um dos pontos aqui do do papel a partir da dobra e aí a gente vai descer a partir dessa linha que a gente acabou de fazer cinco centímetros e meio cinco centímetros e meio o mesmo tanto do outro lado cinco centímetros e meio e aí a gente une com uma reta aqui fechou essa linha aqui eu preciso de uma medida de dez centímetros então vou marcar a partir da dobra do papel dez centímetros embaixo e dez centímetros em cima dessa vez dá para fechar fechei certo a gente vai subir a partir da dobra do papel a partir dessa linha da lateral em direção a linha da dobra do papel a partir dessa linha da lateral em direção a linha da dobra do papel e aqui um centímetro um centímetro fiz um pontinho aqui e agora eu vou juntar esse ponto com esse juntei juntei o ponto agora a gente vai fazer o seguinte vamos traçar uma medida a partir dessa linha seguindo essa linha de baixo em direção a dobra de cinco centímetros tá então ó botou cinco centímetros marcou a bolinha aqui ok agora a partir dessa bolinha para lá a gente vai marcar mais dois centímetros eu tenho dois centímetros aqui certinho agora a partir dessa linha aqui para cima a gente vai marcar meio centímetro uma coisinha bem mínima aqui na dobra do papel observe todas essas marcações aqui que agora pode ser que complique um pouquinho vou tentar fazer bem explicadinho para você a gente vai juntar esse ponto dessa linha aqui da lateral até o primeiro ponto aqui que a gente fez uma reta certo a gente não vai mexer nessa reta aqui a gente vai pular esse de um ponto para o outro e daqui desse ponto a gente vai encontrar com esse ponto aqui da dobra do papel vai ficar assim isso mesmo parece esquisito mas é essa forma mesmo que tem porque agora a gente vai arredondar essas formas vamos lá a gente vai subir aqui para arredondar lembrando que a gente sobe no máximo meio centímetro né então vamos lá eu vou subir aqui ó esses meio centímetros e arredondei essa parte de cima agora eu vou arredondar essa parte desse ponto até esse ponto aqui com a curva que mais se encaixa ali e lembrando que se você não tem a régua curva francesa você pode baixar direto lá do blog tá bom eu vou deixar aqui na caixa de de informações o link direto para você para o blog para baixar a sua régua então fiz essa curva aqui essa linha aqui vai continuar reta e a gente vai fazer uma leve curvinha para cima tá para dentro do molde desse jeito aqui vai ficar exatamente assim seu molde deixa eu acender e aí vou acender essa linha aqui de baixo para vocês verem como ficou agora a gente vai recortar os moldes e aí agora você vai entender porque a gente fez o molde com papel dobrado quando você cortar aqui na linha certinho você tem o molde inteiro tá vendo ah só uma coisa para eu não esquecer quando estiver fazendo seu molde aqui no caso como está escrito você já sabe qual é o lado que é para cima mas é sempre interessante você deixar uma setinha apontando qual que é o lado de cima do molde tá que esse molde aqui é um pouquinho mais complicado então faça as setinhas aqui que você vai saber para que lado é o molde então é isso esse é o molde da máscara de três partes anatômica lembrando que a aula ensinando a montagem desse tipo de máscara está aqui no canal vou deixar o link aqui embaixo na caixa de informações do vídeo tá bom qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu respondo se inscreva no canal curta compartilhe e não esquece de seguir lá no instagram porque lá eu posto dicas diárias pelo menos duas vezes ao dia dicas de costura um grande beijo até o próximo vídeo aqui no canal Anivlog tchau